João, capítulo 9, a cura de um cego de nascença. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra. E com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que Dantes tinham visto, que eram cegos, diziam, Não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é esse, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu? Diziam-lhe, pois, como se lhe abriram os olhos? Ele respondeu, e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo, e untou-me os olhos. E disse-me, vai ao tanque de Siloé, e lava-te. Então fui, e lavei-me, e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que Dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo, e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como viram. E eles disseram, pois, milodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora viam. E perguntaram-lhe, dizendo, é esse o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que esse é nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessar ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele, como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já lhe vos disse, e não ouvisteis, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazervos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, Mas, se alguém é temente a Deus, e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhes, Tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós. E expulsaram-no. Jesus, ouvindo que o tinha expulsado, e encontrando-o, disse, Cres tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, Eu vim a esse mundo para juízo, Afim de que os que não vê, vejam, E os que vê, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, Ouvindo isso, disseram-lhe, Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, Se fosses cegos, não terias pecado. Mas, como agora dizeis, Vemos, por isso, O vosso pecado permanece. O vosso pecado permanece. Amém.